Eu já mandei pro sistema. Tu sabe que a 3x4 traumatizou muitos clientes nossos de hoje, né? Porque as pessoas que têm um pouco de idade mais avançada, elas estão traumatizadas lá do tempo da 3x4. É diferente de pegar uma criança. Tu pega qualquer criança hoje, sabe fazer um selfie, sabe se posicionar pra uma luz melhor. Faz mil fotos cada criança, né? Todas as pessoas têm uma câmera na mão, então já sabe, já entende de luz. Facilitou em muito hoje o nosso trabalho. Hoje é educador físico, mas ele é conhecido mesmo pela fotografia. Já viajou o mundo fazendo ensaios e tenho o prazer de ter no meu sofá de couro, Fabiano Patrício. Tudo bem, meu bruxo? Tudo bem. Prazer em estar aqui. Obrigado. Por que você largou a educação física pela fotografia? Ou nunca largou? Não, eu cheguei a atuar como educador físico, mas a fotografia veio antes. Veio antes da educação física? Antes, antes. A educação física foi um meio de ter um curso superior, se formar, estar em uma área que você também gostava. Então já tinha sido atleta, sempre estive ligado com esporte e acabei fazendo educação física. Hoje o máximo é um clique aqui. O máximo de muscula. Só o que você faz de exercício. Tá, mas você já viajou o mundo fotografando, cara? Já. Mas começou aqui? Tem 31 países, eu conheço. Começou devagarzinho aqui na região? Como é que foi? Sim, sim. Eu acredito que, como toda profissão, você tem que conquistar primeiro no espaço, né? E eu conquistei meu espaço aqui. E isso foi... Você começou fotografando o que, Fabiano? Eu comecei fotografando foto 3x4. Aquela fotografia que ninguém gosta, que o fotógrafo tem que ir lá arrumar, bota a mão no cliente. Aquela clássica dentro do... Aquela clássica, que era obrigado. Hoje não, né? Hoje tu vai fazer uma carteira de motorista, já tem um... Ah, um digital aí, né? Uma câmera, tudo digital. E antigamente era obrigado. Todas as pessoas tinham que ter. Tem funcionário que não te pergunta se tu gostou da foto. Tem gente que é bacana, né? Faz, te mostra, diz, gostou, né? Faz o outro. Tem uns que não faz e... Tá, deixa eu ver se... Não, não, já... Já mandei pro sistema. Ah, tu sabe que a 3x4, ela traumatizou muitos clientes nossos de hoje. Né? Porque as pessoas que têm um pouco de idade mais avançada, elas estão traumatizadas lá do tempo da 3x4. É diferente de pegar uma criança. Tu pega qualquer criança hoje, sabe fazer um selfie, sabe se posicionar pra uma luz melhor. Faz mil fotos cada criança, né? Todas as pessoas têm uma câmera na mão, então já sabe, já entende de luz. Facilitou em muito hoje o nosso trabalho. Mas os clientes com problema, ah, não gosto de fotografia, não sou fotogênico, é porque já vem traumatizado. Passou por uma experiência ruim, geralmente com a 3x4. É que a 3x4, eu acho que o único cara bonito na 3x4 é o Becker, né? Ele fica bonito, né? O resto, ninguém fica bonito numa 3x4. Não tem como, né? Não tem, né? Mulher, homem, não existe. Não tem, não tem. É um momento muito tenso, né? A tua musculatura facial está toda... E você não podia rir, lembra? Não podia rir, né, cara? Tinha que ficar duro. Mas tu sabe que nós quebramos esse paradigma de não poder rir? Aqui em Criciúma, em lugar nenhum no Brasil, se fazia fotografia rindo. Nós começamos a fazer algumas... Pra documentos oficiais? Pra documentos oficiais. Aí, enfim, entrou... Começaram a acontecer algumas coisas e começaram a aceitar a fotografia. Primeiro foi a lateralzinha. Ah, demais. A gente mudou na Real Color, que era um laboratório muito conhecido, que nós fazíamos muito. Eu lembro quando eu fui fazer minha foto pro certificado de reservista, tinha que ser de terno. E como é que era o terno? Aquele de madeira. Era de madeira, cara. Você lembra disso aí? O choque não lembra? Não, não. O choque era um pedaço de madeira. O produtor não lembra, porque ele não é do tempo. Você que está em casa lembra. Era uma madeira com corte pro pescoço e tu segurava aqui, ó. Entendeu? Sim. E aí parecia que você estava de terninho, durinho, assim. Exato. E não podia rir pra lá, mas o quartel não podia rir. Sério, sério, sério. Sério isso. Mas dali ficou quanto tempo, fazendo três por quatro? Então, eu trabalhei no laboratório fotográfico, que foi muito conhecido aqui no estado, que era a Real Color. Trabalhei 16 anos nessa empresa. Fiz a faculdade. Quando saí, comecei a fotografar casamentos para mim, mas sendo que eu já fotografava para outros fotógrafos. E trabalhei quatro anos no estado, como professor de educação física. E paralelo com a fotografia. E paralelo com a fotografia. E acabei conquistando meu espaço aqui na cidade. A proporção de clientes aumentou, né? O pessoal adora casar em Crescima, né? Cara, é uma cidade milionária para casamentos. E casamentos gigantescos. Casamentos gigantescos. É cultural, né? É que aquela noiva que faz um casamento legal, a outra se inspira naquela, quer fazer mais legal do que aquela e foi... Não, se inspira não. Fica com inveja. Usa a palavra certa, tá? Inspiração. Inspiração é coisa boa. Também. É inveja. Aqui, pessoal, fica com inveja e quer fazer maior. Melhor. Qual foi o casamento mais incrível que você já fez de tamanho? De tamanho? Teve um muito grande, cara? Teve, cara. Já fiz um casamento aí... Não precisa citar nomes, né? Não precisa me contar nomes. Não vou citar nomes, não é legal, mas eu já fiz um casamento aí de mais de um milhão de reais, que foi surreal. Até para você? Até para nós. Até o que serviram, a gente não soube comer. Teve que comer o cachorro quente. Eu já fui nos casamentos também, que eu não sabia o que era para comer. É, não sabia comer aquelas... Não, eu não sabia o que era decoração e o que era comida. Aqueles alicates, não sei como é que eu vou comer esse bicho aqui se eu não sei. É bem isso. Tá, mas qual é a primeira vez que você vai para fora? Primeira vez que eu fui para fora, agora dia 18 de julho, vai fazer 10 anos. Primeiro trabalho que eu fiz fora. Foi onde? Eu já tinha ido passear, foi em Londres. Pô, bacana, hein? Foi muito legal, foi o primeiro trabalho que eu fiz. Até cedir umas fotos aí para o teu produtor. Tem aí, vamos ver? Vamos soltar, vamos soltar? O choque separou? Belório, vamos soltar aí, está na ponta? Opa, está aí, ó. Essa fotografia aí, esse canal. Essa aí foi a primeira fotografia? Essa foi uma das primeiras que eu fiz, exatamente. 10 anos atrás. A Rainha Elizabeth já tinha 150 anos há 10 anos atrás. Já tinha passado por duas pandemias. Duas. Já tinha vivido... Ela já viveu umas 5 guerras e umas 15 pandemias. Você viu nada a ver com a história? Você viu a foto da Rainha Elizabeth com os presidentes dos Estados Unidos? Não, não vi, não vi. Ela tem foto com os últimos... Ela está enterrando todos. Todos, ela já enterrou. Ela continua. Vai ter mais foto aí, Belório? Como é que é? Vamos lá. Esse aí também foi em Paris. Paris. Bem legal, essa foto foi super premiada. Por que a gente nunca consegue fazer foto no escuro, cara? Porque as minhas sempre ficam ruins. Não, não, não. As minhas ficam uma bosta. Nós começamos falando sobre o equipamento, não é tudo, numa fotografia, mas nesse momento ele é. Não adianta ter uma câmera boa, uma lente boa, clara. Então, nesse momento ela interfere, né? Volta pra Paris, você é Belório. Mas eu tenho uma foto que é icônica, que ela... Eu digo isso pra todos os meus clientes. Eu sou fotógrafo que tem a fotografia de casamento mais vista no mundo inteiro. E ela está aí, que é uma foto de um noivo. Essa foto viralizou. Eu nunca vi outra. Foi um momento único. Eu nunca... Daquele chorando? Não, do noivo fazendo soro no hospital. Deixa eu ver, monta lá. E a noiva brava do lado. Ele chorando, exatamente. Deixa eu ver. Essa fotografia aí. Isso aí foi feito com celular. Não é uma fotografia... Incrível isso. Mas eu só tenho um arrependimento de ter botado a minha logo. Até, inclusive, essa quando eu mandei pro Fernando, eu deixei a minha logo lá, que ela é bem discreta. Eu devia ter botado no azulejo, porque essa fotografia, ela correu o mundo inteiro. Esse casal, eles moravam na Alemanha. E lá na Alemanha, teve pessoas que viram essa foto sem... Chegou? Chegou lá. Tá, mas o que aconteceu com ele? Bebeu todas? Bebeu todas. Passou um pouquinho do limite? Olha a cara dela, que feliz que ela está. Ele está chorando. As pessoas acham que ele está sorrindo, mas ele está... Amor, estragando os casamentos. Isso aí é 5 horas da manhã. Mas 5 horas da manhã está bom já. É, já tinha aproveitado. Ah, já aproveitou. Tem coisa de gente que estragou no começo. E aí complicou. Vai, tem mais foto aí? Tem mais algumas aí. Vamos ver essa daí. Isso é surreal, né? O noivo está no ar. Então, chutando uma garrafa, tem o pessoal que joga... As noivas jogam buquê, tem noiva que joga uísque. Esse é o Bruno Zilli, gente fina. Dando bico no dia que deram. É. O que mais? Naqueles momentos, porque o meu trabalho é caracterizado pela fotografia documental. Eu não sou aquele fotógrafo que faz poses. Você pega o momento de verdade? Momento real. Eu não altero... Eu te coloco dentro da tua história e eu não altero a tua história. Você tem que ser invisível, né? Isso é um grande diferencial, o fotógrafo que consegue ser invisível, o fotógrafo que não aparece. Porque as pessoas se inibem com o fotógrafo profissional e naturalmente isso acaba passando para a expressão facial. A pessoa não solta, né? Não. Se solta de verdade. E outra coisa, o fotógrafo não é teu amigo pessoal, né? É muito difícil tu fotografar um casamento de um amigo teu pessoal, que tu pode abraçar, que tu pode conversar, que tu chega... Enfim, que ele não... Ele está acostumado com a tua presença. Então, a fotografia documental... Volta lá, Belório, por favor. A fotografia documental é isso. Ela não altera o momento. Isso aí, eles fizeram isso, né? Eles estavam se curtindo. Não foi eu que disse, ah, vai lá, bota, dá um beijinho aqui, faz aqui, levanta a mão. Às vezes o casal nem dá aquele tipo de beijo que você pediu, né? Não, não. Vamos lá. Essa aí é muito bonita. É, eu não encosto a mão no casal, jamais. Eu não chego perto do casal. Eu sempre procuro manter uma distância de no mínimo 3 metros. É, felicidade de verdade. Então... Que foto lindo. Aí, é claro, isso é uma fotografia já mais trabalhada, né? Tem uma assistente que jogou o véu pra cima. Mas, se tu olhar como ela tem... Eu classifico a fotografia de duas formas. Todo fotógrafo hoje, que se diz profissional, ele sabe fazer uma fotografia bem quadrada, clara. Eu classifico a fotografia com informação e sem informação. Fotografia boa tem informação. Mesmo aquela fotografia que é dirigida, ela tem informação. Porque se tu olhar, ela tá sentindo. Na expressão facial dela, tá transmitindo alguma coisa. É diferente de uma fotografia posada, né? Olha pra cá, agora vamos lá, sorria. Não, eu jamais tu vai me ver dizendo pra um casal, pra um cliente. Sorria, você está casando hoje, você está desencalhando. Os clichês do fotógrafo. Tá, mas essa daí é muito bonita também. Já tem os amigos zoeiros que falam, né? Já foi certinho, né? Muito bonito também, claro. Eu costumo dizer que a minha fotografia é documental. É que você tem que ter um olhar, né, cara? O teu olhar de fotógrafo, só a tua experiência te dá, né? Sim. Saber aquele momento que aquela luz, aquele contexto, aquele cenário vai ficar bacana. Sim. Muito bonito, você é de noiva, né? Você é uma noiva lá de Siderópolis, a Bruna. Vamos lá. Esse é um momento clássico. Aí, ó. Esse é o Rafa Galli, não sei se tu conhece, a Argentina também. Isso sim é um momento verdadeiro. O cara dançando, continua um rock. Show. O que mais? Ela abelou ali. Aí, ó. Esse foi um elopio que nós fizemos agora na época da pandemia, né? Aqui. Aqui no Castelo. Exato. Maravilhoso esse Castelo. Exato. Que lugar incrível. Esse foi um outro trabalho em Paris. Aquela gaivota, você combinou com ela? Você não combinou com ela para estar naquele lugarzinho lá? Eu sou um fotógrafo de muita... Tem pessoas que dizem sorte, fé, eu acredito nisso. Que sacanagem aquela gaivota ali, né, cara? Sacanagem. Ela fez a diferença na... Ela fez... Que lugar também, hein? Esse foi um casamento num campo de golfe nos Estados Unidos. Muito legal. Incrível. A gente fotografou. Agora, casar ao alívio tem perigo, né? Aqui não dá, né, cara? Aqui é perigoso, porque aqui a gente não sabe, né? Chove oito meses por ano, pô. É, tem que ter o plano B. Aí. Se é na Suíça, casar ao fotógrafo. Baratinho, casar ao Suíça também. É, eu fiquei na casa deles, eu acordava e eu tinha esse visual aí. Dos Alpes. Olha, tá bom. Foi, foi muito legal, uma experiência incrível também. Baratinho de graça também, a Suíça, deve ser. Vai lá. Sim. Olha aí, ó. Na praia, né? Casamentos na praia, que são bem legais. São bem legais também. E bem procurados, muito procurados. Fernando de Noronha. O padre, o padre. O padre é o melhor na foto? Esse padre, ele é muito conhecido. As pessoas casam em Fernando de Noronha, pela cidade, pelo local, mas querem esse padre. Porque esse padre, quando ele manda beijar, ele bota a mão, ele fecha os olhos. Ah, ele faz o primeiro beijo. Muito bom, cara. Vai lá, vai lá, mais. Solta aí, Belosa. Vamos ver. Ah, são algumas, né? Que foto, hein? Bonita, muito bonita. Isso aqui, Siderópolis. É o dia certo, tu tá no dia certo no local. Muito bonita. O spray da cachoeira. Muito bonita, vai. É. Sem... Engramado. Bacana. Eu separei apenas algumas, assim, aleatórias, né? Manda lá, vai. A foto mais famosa. Não, não entendi. Não, claro. A foto mais famosa. O ele, o meu produtor, o Fernando Choque. Não. Não, aí eu provo que eu sou bom, né, cara? Não, essa é melhor. Você deixou o Choque bonito. Olha ali que foto, cara. O que salva o Choque ali? É a noiva, né? Salva ele. Eu vou te confessar, tá, cara? Ele pediu pra me mandar uma foto minha. É, que foto? A foto melhor de todas. Vamos falar um pouquinho mais disso na volta, pode ser? Pode ser, vamos lá. Eu tenho prazer em receber ele, Fabiano Patrício, um fotógrafo que já viajou 31. 31 países. 31 países fotografando casamentos, ensaios e tudo. Rapidinho a gente já volta aqui no Manos Talk Show. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas inéditas todas as noites aqui na RTV. Triciúma, na Unissu TV e nas ondas da rádio Guarujá. Muito obrigado pela sua audiência. Eu tenho prazer de receber no meu sofá de couro, ele que é fotógrafo, já viajou o mundo todo, Rafael. O Rafael Patrício é outro amigo meu. Fabiano Patrício, vem cá. Depois da foto do Choque, ela me abalou? Sim. Você foi professor de faculdade, é verdade? Fui, fui professor na faculdade Sátic. De fotografia? De fotografia, no curso de jornalismo. Inclusive o teu produtor foi meu... Foi o teu pior aluno, na verdade? Foi meu acadêmico. Eu, a minha vida acadêmica e escolar, as pessoas sempre se inspiram em outras, né? O ser humano é assim. Eu, o meu sistema de avaliação, eu me inspirei num professor que eu tive na época do ensino fundamental, que foi o Gil do Volpato. E apliquei isso também depois na faculdade de educação física, que ele é professor de educação física, foi meu orientador. E no jornalismo eu procurei a forma, me inspirei nele e apliquei as avaliações da forma como o Gil do me aplicava comigo. Deu certo ou não? Deu certo. De todos os alunos que eu tive, de todos os acadêmicos, eu só tive uma reprovação. Quem foi? Você está sentado aqui, que é o teu... Fernando Choque, é isso? Nosso produto, meu produtor, é isso? Dei todas as chances, fiz todas as formas. Não quis, não sabia fazer foto, não teve jeito? Porque tem algumas formas, né? Todas as universidades, elas têm algumas regras. Tu pode reprovar por faltas, ele não reprovou por falta. Tu pode reprovar por falta de conhecimento. Também não, conhecimento ele tinha. Também não foi. E ele foi o único acadêmico em curso superior que eu reprovei. E reprovou em fotografia, né? Em fotografia. Você que está em casa não sabe, ele não sabe. Não, foi imagens digitais, foi vídeo. Imagem digitais. Vídeo? Vídeo. Ainda bem, tá. Ele está aqui na TV, eles têm a noção como o mundo dá voltas, né? Meu produtor. Mas é, mas isso prova que tu é humano, né? Todos somos humanos, né? Você ficou muito tempo lecionando ou não? Lecionei, lecionei, eu acredito, seis anos na universidade. Não sente falta da sala de aula? Sim, sinto muita falta. Ela te desafia muito, né? Desafia o acadêmico. Fotografia é um campo de conhecimento muito amplo. O acadêmico chega muito preparado. Então, o desafio é maior. Tu tem que estar mais preparado que o teu acadêmico, né? Mas, Fabiano, dá para ensinar todo mundo a fotografar bem ou não? Porque tem algumas tias minhas da família que não adianta. Não dá. Alguns amigos também, tipo André Laetano. Não tem. Não, André Laetano fotografa bem. O cara que está falando é ele, tá? O cara é bom. Fazendo fofoca aqui. Não faz, não lava a roupa suja no meu programa. Queria dizer que o meu amigo arquiteto, André Laetano, fotografa mal. Ele é um familiar melhor que você. A câmera dele é boa, né? Sacanagem, né? Mas tem, por exemplo, tem tia minha que eu dou o celular e ela não consegue saber que o que ela está vendo ali é o que vai sair. Tem problema. Não, a fotografia é o seguinte. A técnica, o conhecimento teórico, todos são capazes de dominar, de saber como abre um diafragma, como fecha tempo, velocidade, sensibilidade à luz. Isso, todas as pessoas, com o mínimo de conhecimento possível, conseguem, alcançam esse objetivo. Mas nem todos fazem boas fotografias. Porque aí entra esse lado, né? Que nós estamos falando de percepção, de luz, de registrar o momento correto. Angulo, composição. Angulo, composição, linhas. A fotografia é isso, né? Tu não vai ver nenhuma obra de arte que foi considerada obra de arte, mas não faz o menor sentido. É porque tem, né? Tem um estudo muito grande do cérebro, né? Por que que tu compra um carro? Por que que tu escolhe aquela cor? Por que que tem pessoas que, tem montadoras que usam os carros com linhas mais curvas, linhas mais retas, casas, né? Tu contrata um arquiteto, por quê? Porque visualmente, aquele arquiteto estudou, ou aquele fotógrafo, entendeu aquilo que tu espera e te encaixa dentro daquilo, né? Que o teu cérebro acha muito mais agradável. Só que o teu cérebro é diferente do do Fernando, é do meu. Cada pessoa vê a fotografia. E quando a gente fala fotografia, não é só olhar aquela imagem impressa, né? Que tu tens um estúdio, alguém veio aqui e pensou sobre isso, né? Vou botar uma câmera aqui, porque aqui atrás tem um fundo branco, um fundo preto. Então, a fotografia é isso. E isso, aí é de pessoa pra pessoa. O que é mais difícil pra ensinar na fotografia? O mais difícil... Iluminação? O que que é mais complexo? O mais difícil é a iluminação. É, né? A iluminação é um segredo... É, é um segredo. É difícil, né? É porque a iluminação, ela influencia em qualquer segmento da fotografia. É uma fotografia publicitária. Agora, agora nós estamos chegando no momento de política. Inclusive, a altura que tu vai fotografar essa pessoa pra influenciar uma outra pessoa a votar naquele candidato, a olhar, pô, que legal. O cara tá te olhando de cima, de baixo. De cima, de baixo, né? De um modo superior, de um modo inferior. Eu lembro dos nomes da faculdade, Plongé contra Plongé. Os nomes bonitos, né? Tem, tem umas regrinhas. É que na minha época eu fazia fotografia revelando filme, né? Eu sou meio velho também. Sim. Na faculdade de publicidade. Sim, passei por essa fase também. Queimei muito daquele filme prata lá, abrindo porta que não devia, fazendo cagada nas aulas. Sempre tem, sempre tem. Faz parte, né, cara? Faz. Agora, o mundo digital, ele mudou a vida de todos. Você manipula muitas imagens ou não? Então... Precisa dar uma retocadinha? É, é... Cara, isso é muito opcional, tá? Tem cliente que quer uma manipulação, tem cliente que não quer. Eu, geralmente, eu deixo bem livre, assim. Mas eu, particularmente, eu não sou um fotógrafo que domina 100% as ferramentas de edição. Tipo, deixar uma pele lisa, essa história toda. É, eu tenho um funcionário que faz isso pra mim. Mas, a grande maioria dos clientes que o meu trabalho acaba atraindo já não querem isso. Preferem aquela fotografia mais natural, sem filtros, sem manipulações. Então, eu acabo atraindo esse tipo de cliente. Por quê? Porque o meu perfil é esse. Apesar de eu sempre dizer pros meus clientes, eu me adapto ao teu perfil. Porque dominar as técnicas de fotografia, eu domino praticamente todas. Mas já teve cliente que não gostou do trabalho final? Ou não? Assim, é... De chegar ao trabalho final e não gostar, não consigo lembrar de algum cliente que não ficou satisfeito com isso. Por quê? Porque a gente nunca faz o trabalho todo. A gente sempre vai... Ó, o que tu achou? Gostou? Ah, não. Prefiro um pouco mais, um pouco menos. E assim... Mas no casamento não dá, né, cara? Não, não. Casamento é o que... É, o que tem, né? Você fez o que deu, né? Sim, sim. Nunca esqueceu o filme, essas histórias de fotógrafo? Não, não. Todo fotógrafo vem aqui e já esqueceu de botar filme em casamento. Quem que contou pra mim, a esposa Pellini? Que ele esqueceu um casamento no começo, ele fotografou o casamento inteiro sem filme. É, eu nunca esqueci um casamento, mas eu esqueci uma vez de fotografar um batizado. Mas assim, um amigo meu me ligou uns seis meses antes do... Ah, no dia? Você esqueceu de ir no dia? É, no dia, né? Ah, Fabiano, tu faz o meu batizado da minha filha, o meu filho nasceu, não lembro mais ou menos exatamente. E me passou, eu disse, não, imagina, eu faço, mas só que falta no vovô. Claro que eu faço, né? Mas não foi pra gente. Depois já tem o almoço lá, já fica com a gente, toma uma cerveja. Eu, ok, não, fechou, eu faço sim. Ah, vai ser lá no primeiro sábado de abril, ou no primeiro domingo de abril, enfim. Acordei meio-dia, o cara, pô, esqueci esse, né, mestre? Esqueci do quê? É, esqueceu, né? Esqueci do quê? Tá, bruxo. Foi o meu batizado, né? Pra galera não esquecer, qual é o teu Instagram? Manda lá. Meu Instagram é FabianoPatricioFotografias. FabianoPatricioFotografias. Arroba FabianoPatricioFotografias. Bruxo, obrigado pela presença. Eu que agradeço, mano. Prazer. Obrigado. Prazer ter você comigo todas as noites. Olha, sabendo fotografar ou não, tendo um bom olho clínico pra fotografia ou não, somos todos humanos. Oferecimento. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos.